E aí Os e-mail no micro-ondas Para a parte de baixo não ficar fria Eu coloquei Na mesinha ali Para eu comer, botei a live do Pijas Na TV E ele lançou assim ó Oh, oh, chat Chat, ah, 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 ah Hummm Tá salgadinho Aí eu Porra, Pijacão Caralho, cria Eu mutei tua live na hora, mano Eu te mandei tomar no cu três vezes Pegou a visão? Aí eu fiz um carinho nos cachorros Depois eu voltei a comer, cara Porra, mano Porra Tô ficando boladão contigo, cara Já já vai ter BGS e a gente vai conversar na moral Mas você tá de sacanagem, cara Porra E dá um dano legal também, né Uh, valeu Gasparoto Tamo junto, meu querido Muito obrigado aí pelo Prime, hein Também já mandou exclamação enter Caso queira as aulinhas aí, exclamação cupom Tamo junto, meu mano Ai Bugou o vídeo aí? Bugou o vídeo, cara? Como assim? Meu Deus, foi alguma coisa que eu mexi no OBS, eu acho, cara Nossa Alguma coisa que eu fiz no OBS, mano Pera, pera, puxa não Pera os caras, pera os caras Não toca não, viado Não toca nas minhas filhas, não Meu Deus do céu, a cena deu Isner em todo mundo, sério isso, gente O FPS 50 De tanta barata É só ficar aqui infinito É só ficar aqui infinito É só ficar aqui infinito As baratas levam o jogo E os bichos, eles correm Correm mais rápido que os Minions, pô Olha o tanto de De, mano, eu tô jogando StarCraft Tanto de Zergling que tem aqui Vai estacar mais 7 ainda E o carro fica grande, né Os bichos ficam grandes quando matam o carro E você não precisa dar last hit Só de você tá perto Aí aqui eu fiz um V3 Já vai ter a ult do Kain já Cotidade de homem que fica 4, 5, 6, 7, 8 horas num videogame O que que tem? O que que tem? E não tem, assim, não tem vontade nenhuma Não, pô Vai tá cheio de libido, acabou aqui? Acabou aqui, mano Nossa Tô exalando energia aqui, mano Nossa Nossa Eu sou muito bom Puta que pariu, velho Uuuuuh Ih, é minha partida? Graças a Deus ainda não Tá meio estranho aqui Pode ter, eles vão morrer, guys Ok, pode matar então O que que foi isso? O que que foi isso agora? Nem Pra Por momentos de quando É o papai É Z? Olha onde tu é Z Eu tô na tua mente, moleque Eu tô na tua mente Mano, eu tô pensando em inventar um PATH aqui, mano Mas pode dar merda, tio Ah, mano É possível, mano Cara, ele chegou muito rápido, tio Vai, Jackson, mata os puta da puta, mano Ah, mano Caralho, não quero mais jogar Django, não, mano Sério mesmo, foda-se Caralho Caralho Próxima a dar uma aula de ônibus, queira Ué, isso aqui é o que então? Uma palestra? Ó, toma aqui pra você Dá um Qzinho Dá outro Qzinho, já vai É só pra dar um daninho, tá ligado? Não se engana não É só pra dar um daninho Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Também se você não aplaudiu, obrigado Tu tá aí no duo com o cara que tá atrasando o teu lado? Mano, tudo respeito, fique garoto Tô ligado nessa história Joga muito, moleque de aço Mas cara, ele tá vagabundo Tudo respeito Mas se tu traz um cara Que tá, mano Com nível de habilidade não tão bom Pô, é foda, mano Tá ligado? E vai atrasar um pouco o teu lado? É foda, mano Vou fazer o quê? Tem que fazer, mano Entendi, sim O ult dele pegou nesse cara Pegou nesse cara E pegou nesse cara, mano Até na orangueja pegou Sem... Sem... Sem, tipo, bater na parede Tá ligado? É isso, Yami? Acho que é isso, né? Ó, ele dá um E O bagulho pra trás Aí já outra Ele meio que flash da garra, mano Será que é isso? É flash com Q? Ou é flash animação? Ups Ah, mano Aí eu tô tirando, mano Na moral Vou até sair daqui Agora não Aqui não tem mais clima pra fightar Não, mano Não, mano Tá mamando quem aí, Jorge? Shaquine É Parei, velho Caralho, mano Vou tomar meu remédio Porque pra fracassar Precisa ir até o fim Cara, você vai ser sassolada toda hora Vem, amor Caralho, eu matei ela, velho Meu Deus do céu, velho Tinha que ser proibido jogar de sono Lulu, Yumi A partir do Diamond, mano Papo 10, mano Pra equilibrar o jogo, mano Tô de Drayvon Fugueira Só que tem um Minion do meu lado, mano Quase que eu falei Quase que eu falei a palavra aqui da Ban, velho Na Twitch Quase, quase, quase Só tem Mega Oide Tá ligado? Mon Co Oide Tá ligado? Mega Oide Pegaram o jeito que não toma van? Mon Ai Tiro Não Seu nome do Grande Seu nome do Tá Só Tem Flores Espírito 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 Mano, esse cara, ele toda vez, ele dá ult perfeito onde eu tô E não tem nem ward, eu checo, mano Ah, vai se fuder, mano Trollar é bom demais, mano, a verdade é essa, mano Trollar é underrated, mano, todo mundo fala Ah, trola, não sei o que, mas, mano, é deliciosinho, mano, sério mesmo Muito bom, mano, vai se fuder Vamos lidar com a frustração quando seu time é burro Eu não sou eles, eu possivelmente nunca vou ver eles na minha vida Então tá tudo bem, ó Tem que focar no meu, não? Assim como você tem que focar no... Morre não Tá com o que é esse, lé da puta Sou maluco Mas, Lorde, veja bem Pô Passo pra fazer... Botar Photoshop em lives pra parecer mais forte igual você Ah, aí, ó, mano É o seguinte, vou te ensinar o segredo, ó Você clica na can, shift e puxa pra cima, cara Aí, ó Aí, ó Aí é só mostrar Ah! Filho da puta Filho da puta, mano Filho da puta, velho Tá fazendo bagulho, cara É, eu mesmo Ih, ó lá Tá doida Tá doida Surtou Radu, quem não acredite Oh, cai do cara Oh, ho, ho Do que? Para 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 com isso Não pode Você tá doidão de óculos escuros Você não pode cagar na cara deles Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Uma risadinha pelo Prime, Casey Nossa, parece só de malandro Essa, né Olha eu jogando O que que eu tô fazendo? What am I doing? What am I doing? Tô brincando com a brincadeira, hein Ué, o Minerva é gay Desconfiava já Claro que não Meu namorado é viado Eu não É o que eu sempre falo Eu não sei porque Ai, ai, velho Isso é muito homofobia Tipo assim As pessoas acham Só porque eu beijo homem Eu namoro um homem Eu sou homem Eu vou ser gay Você tem problema? Você tem problema? Você usa Twitter? Você usa Twitter? Você não usa Twitter Você tá muito desantenado Das coisas, entendeu? É óbvio que eu não sou viado E daí que eu beijo homem Isso não me faz gay, não Meu filho O importante é eu gostar Eu beijo ele Mas quero terminar Entendeu? Não tem nada, velho Não tem nada, velho Não separa as coisas Não, digo Não mistura as coisas Vou me separar as coisas E ele tá lá Zilin ganhou tempo Zilin flechou Depois de ultar Estunou dois Não consigo Fá, machista Ele mirou no Zilin Ele mirou no Zilin Ó, a tática é essa Ó, galera Chegar na torre do cara Um, dois Que isso, família Ih, deu bom ali Vou ser mirulado Meu mano Salve, canhão Tá suave? Caralho Que voz é essa, cara? Alô, tá ouvindo? Que porra é essa? Não, nem se cara não Que é isso, meu filho? Calma Dança, gatinho Dança Ui